Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como baixar o Mercado Livre no seu celular. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar com os nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o nosso celular, então já estou com o meu celular aberto. Em seguida, vamos entrar no aplicativo da Play Store. Então aqui o aplicativo da Play Store já está aberto aqui na página inicial do meu celular, Então já está aqui a Play Store, então nós vamos clicar para acessar. Será então aberto o aplicativo da Play Store. E aqui já vai aparecer alguns aplicativos de cara, que são as recomendações para você baixar. Porém o que nós iremos fazer é vir abaixo, onde tem barra, a gente está escrito pesquisar, nós vamos clicar. E aqui em pesquisar, nós vamos acima onde está pesquisar apps e jogos. Então vamos clicar. E aqui em pesquisar, você vai colocar o aplicativo que você quer instalar. E aqui na pesquisa, então, nós vamos colocar o mercado livre. E após você digitar, basta clicar em pesquisar. E vai aparecer então aqui o aplicativo do mercado livre, podemos clicar em cima. E aqui na tela do aplicativo do mercado livre, basta clicar no botão instalar. E agora ele vai fazer o download desse aplicativo e em seguida a instalação. Então basta aguardar até ser concluído. E após você aguardar um pouquinho, ele vai baixar, instalar e vai mudar para essa opção de instalar ou abrir. E aqui você já pode clicar em abrir para abrir o mercado livre. Ou você pode acessar os seus aplicativos e aqui no aplicativo vai ter agora o aplicativo do mercado livre e você pode acessar. Em seguida então, será aberto aqui o mercado livre. E ele vai pedir para você ou criar uma conta ou iniciar a sessão. Se você não quiser logar, você pode vir na opção continuar como visitante. E ele vai acessar sem a sua conta, porém, recomendo que você faça login. Se você não tiver uma conta, basta clicar no botão criar nova conta e seguir o passo a passo. Ou você pode vir na opção iniciar a sessão. E aqui ele vai pedir então o seu e-mail. Você coloca o seu e-mail de cadastro do mercado livre. Em seguida, clicar no botão continuar. Então, com isso, ele pode pedir a sua senha ou pode pedir a verificação por face. E agora você já está logado aqui no mercado livre corretamente. E através desse aplicativo, então, você pode fazer compras, adicionar endereço, método de pagamento, o que você quiser, através aqui do mercado livre. E com isso, agora você já conseguiu baixar e instalar o aplicativo do mercado livre corretamente aqui no seu celular. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.